Vídeo novo se iniciando, Toguro na área. Seguinte, rapaziada, olha o desenho que eu assisti quando era mais novo, mano. Pink Cérebro, já assistiu esse desenho? Vou fazer mais uma tatuagem aqui na minha perna, na minha canela esquerda. Tem esse espacinho. A última vez eu senti muita dor, mano, fazendo esse ursinho carinhoso. Só que agora eu vou fazer de um jeito diferente, galera. Eu utilizo essa TK-TX, né, é uma pomada que é anestésica especificamente pra tatuagem, né, então eu vou fazer de um jeito que a galera falou pra eu fazer que eu nunca fiz, mano, que é esfoliar a pele com essa buchinha, né. Eu já passei essa pomada sem esfoliar a pele e funcionou. Só que eu acredito que essa região onde eu vou fazer é uma região muito dolorosa, velho, que doeu pra caramba, mesmo com a pomada doeu pra caramba, então dessa vez eu vou fazer diferente. Vou esfoliar a pele com uma buchinha e depois eu vou passar o produto. Vamos ver no que vai dar isso? Esfoliei minha pele, galera. Baxoquei um pouquinho aqui. E agora eu vou fazer a utilização da pomada TK-TX, né. Vamos ver no que vai dar isso aí, velho. Então eu passei, galera, ó. Toma aí pro nosso tatuador, né, que fez um docinho carinhoso. E aí, pai, só de boa? Só de boa. E os trampos, veio o dedão? Veio, mano. Tá vindo, né? É como a par, não. Rapaziada, vou deixar o Instagram do tatuador aí. Klaumann, como que é, pai? Klaumann Tatu. Klaumann Tatu. Seu nome é Klaumann, pai? Marcos Felipe Klaumann. Ah, Klaumann é sobrenome? É. Vem da onde? Alemão. Alemão mesmo? Alemão. Isso aí mesmo, rapaziada. Então, velho, põe um filme pra nós aí, né, que eu não quero sentido não, mano. Última vez eu me lasquei, velho. Não é que ele fala que é mentira? Ah, agora eu conheci, pai. Ah, o Jesus está vendo? Ah, eu sou porque é fechão, mano. Mentira! Mentira! Eu tô com o bagulho, tá lá com o boi. Vamos, pai. Tá vendo? Vamos ver com o meu papel. 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 Vamos ver com o meu papel, pai. Qual a chance de você tomar um preto aí no meu, pai? Pesado, pai? Pesado. Top? Top. A chance de você tomar um preto aí. Vamos ver com o que vai dar é isso aí. A boca é pequena, né, pai? Eu vou sofrer pouco. Vamos ver se vai pegar a anestesia, né? Pegou, Félix. Anestesia pegou. Não tô sentindo nada, né? A gente começou faz um tempo, não já? A estesia pegou. E eu vou botar toque, ó. Vai testar. Ó, galera, eu tô... Tô fazendo uma pintura aqui porque eu fui rabiscar a minha tatuagem ali. E acabei machucando, né, pai? É, mano. Passou a maquininha forte. Pra rapar o perro. Nossa, velho. Mas eu não senti dor, não, mano. Eu já coloquei outra... Passei outra pomada aqui, passei outra pomada aqui. Pra ver no que é. Vai fazer tatuar, Médio? Vou. Negocinho no braço. Vamos ver no que dá. Quer subir lá? É aqui também, né, pai? É, mano. Pode fazer. É... Acabou a água da casa, você falou? É. É, acho que não tem caixa. Acabou. Acabou a água da rua, pai? Acabou a água da rua, pai? Acabou, pai. Vem tomar um banho aí. Tomar um banho aí, senhor. Não vai dormir, né, pai? Então, vamos fazer uma ruma aqui, calma. Eita. O que é essa pisa aí, pai? Você sabe explicar? Nossa, pirâmide doida aí, né? Sabe explicar, né? Fazer uma imagem de ser minha, né? Mas o que é isso aí? São as faixas, só. Você não sabe o que é? Você sabe? Não, eu tô perguntando. Não, é um símbolo qualquer, cara. Você tatuaria algo que você não sabe? Você tatuaria, pai? Não é assim, né, mano? Eu tatuo ET porque eu acredito em ET, pô. Agora o que é isso aí? As faixas ali, ó. É a marca do MED nova agora. Entendeu? Galera, copiou isso aqui que eu inventei? Meu Deus do céu. Seguinte, rapaziada. A gente tava tatuando essa aqui embaixo. Só que você precisa dar foto, né, pai? Pra nós fazer aqui. Então a gente deu uma parada porque tá muito falhado, né? E a gente fez uma... Agradeço. Pesado? Ficou pesado, pai? Ficou top. E eu fiz o cérebro ali também, pai. Você é especialista em o quê, pai? Na sua tocha de o quê? Ah, nós mandamos umas coloridas aí. Uns comics, uns animes. E você curte anime? Caralho, pai, você já levou em quadro já? Já. Os caras embaçaram no Coringa? Não, eu não embaçaram. Não, porque tá bem feito, né, pai? E esse aqui, quem que é o... O pinguim. O pinguim, pai. Você gostou do trampo? Gostei, mano, pra caralho. Cara, é bom, né, mano? Esse é o doente verde? É o loterna verde. É o loterna verde. Não sou muito bom, não, cara. Esse é desenho animado. Vou mostrar alguns dos trampos dele, galera. Ó, galera, esse é um ensaio do Marcos Klaumann, né? Ele é o tatuador que fez o meu... Tá fazendo meus trampos. Pega a visão, mano. Olha o Sonic, velho. Olha o ET. Você fez uma caveirinha ET, pai? Ou não é ET não, né? Uma caveirinha aqui? Uma caveirinha de albaia. Ó, nossa, eu que fiz com ele também esse trampo. Olha esse trampo aqui, mano. Jesus. Olha os trampos. Vou deixar o Instagram dele aí, rapaziada. Nossa, pai, você fez logo um Coringa do mal aqui, mano. Você é doidão, né, mano? Pode dar ruim, né, Félix? Pode dar ruim. Nossa, só os trampos nervosos, mano. Ele ficou. Nossa, olha aí como eu não tô... Homem-Aranha. Então eu vou deixar o Instagram dele aí. Eu curti... Eu fechei o serampo ele porque realmente eu curti a cor dele, mano. Olha o Mário, velho. Nossa, viado. Tramposo pesado, mano. Galera, eu vou também... Muita gente me perguntou nos outros vídeos, né, a pomada que eu tô utilizando pra... Cadê a pomada? A minha até acabou, velho. Eu usei tudo. Jogou no lixo, mano? O quê? Não tinha uma que eu usei tudo? Não, mas não joguei nada no lixo. Não tá no banheiro aí, não? Tá no banheiro, não? É uma pomada anestésica, né, galera? Eu vou... Eu vou deixar o contato com muita gente que não tô na onde compra, né? Porra, eu não sei onde compra e tal. Eu vou deixar o Instagram da rapaziada, na pomada TKTX, que vem direto de Miami. E vou deixar o WhatsApp também. Fala que veio do Vídeo Toguro. Já entra... Rapaziada, pra não atrapalhar a rapaziada lá que vende, né? É, entra direto com... Com... No contato no WhatsApp, né? E... Deixa eu ver se eu tenho... Aqui na caixa de mão, né? E eu utilizo essa pra... Pra anestésica, né? Entra já direto se você faz tatu, se você realmente curte tatu e quer comprar, Fidelizar, o contato é esse. Vou deixar aí. E você utilizou, Médio? Curtiu? Dá, ó. Depressou um pouquinho pro Médio aí? Tá sentindo ainda nova. Vem pra conhecer. Você nem sabe o que é isso, Médio. Você só põe um tema diabólico. Não, não. Tá doido. Eu que tô criando essa marca agora, aqui, ó. Uhum. Curtiu, Médio? Acabou? Curtiu a TK-TX? Nossa, mano. Tô sentindo nada, mano. Sério? Eu já tava gelado aqui da agulha entrar. E essa parte é a que mais dói, mano. Eu não deixei fazer nesse lado aqui, ó. De dentro, quando eu fiz essa outra, porque eu tava sem nada, né? Tá mal, louco. Sobrou ainda? Sobrou, tem bastante ainda. Eu passei pouquinho, mano. Presta por vez, mano, né? Tatuá lá, pai. Esse é outra porra, né? Tatuá. Seis horas da manhã, tô aqui na Casa Maromba. Tô esperando um novo integrante pra Casa Maromba. Mas esse novo integrante não é Maromba. Não é anônimo. É uma pessoa diferente. Acompanhe, acho que pelo título do vídeo e pela foto da Thumball aí. Vocês já sabem quem são. Se você ainda não conhece, acompanha. Ele tem um canal no YouTube. Ele tem o Instagram também. Pesquisa aí. Mas eu não dou o que eu vou falar disso agora nesse exato momento. Tô esperando ele chegar ainda. É seis horas da manhã. Eu tô aqui na laje mais famosa do Brasil. A laje de maromba. Pega a visão do sol. Nascer do sol, Felas. Pesado. Pesadelo, né, mano? Olha que bonito. Ficou a calha, Felas. Onde cai a chuva. Ficou bonita. Ficou linda, velho. Top demais. Olha isso aqui. A calha aqui, ó. Lindona, né, velho? Olha o tamanho da caixa d'água que chegou, velho. 750 litros, velho. Vou mostrar pra vocês. Ai. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coisa linda, né, velho? E eu queria falar pra vocês que o Tuguru tá duro, né, mano? Apesar do Tuguru ter o Camaras, o motocas dele. Tuguru não tá com moeda nenhuma no banco, né? Eu atualizei meu cartão de crédito pra ver se aumenta o limite do meu gerente. Tudo que eu faço é parcelado. Tudo que eu faço é prolongado. Eu não tenho dívida muito pesada, mas tenho, né? Tudo que tá no banco. E... Eita, parece que tá fazendo treta ali na quebrada. Seis horas da manhã. Na hora sou um gato. Cara, correndo atrás do gato. E tá tudo que tá aqui é gasto, Felas. Tudo tem um preço. Desde o tijolo, a um fio elétrico, a uma caixa d'água. Tudo nessa casa tem gasto. E eu tava pensando hoje na minha casa, né? E eu falei, mano, como que eu consegui construir tudo isso, Fela? Como, mano? Não sei. Tipo assim, sabe? Não foi nada planejado, sabe? Tem pessoas que passam a vida inteira pra construir uma casa. A vida inteira pra comprar um carro 1.0. E graças a Deus e graças a vocês, Tá tudo acontecendo na minha vida Do jeito que eu meto o louco. Fala, mano, quero ter uma casa, mano. Vamos trabalhar, vamos construir. Tá aí. Olha o tamanho da bichoda. Falar pra vocês, mano. Gasta. Né? Tô ganhando dinheiro? Tô ganhando dinheiro. No YouTube, meus patrocínios. Mas eu não tenho um real no banco. Se o cara vir me roubar, fala assalto. Eu falo, sai sacado aí, mano. Então já é uma piada, porque Não tem como falar, vou te sequestrar pra ter dinheiro no banco. Tem que arrumar nada, Fio. Esse ano vocês não vão arrumar nada de mim Se vir pra eu meter o louco pra sequestrar e assalto. Arrubar meu celular só se for. Os carros tão todos seguros. Dinheiro no banco, mano. Tem nada. Mas temos a Casa Maromba. Se Deus quiser, 2020 eu quero terminar essa casa. E quero, pá, não ter dívida com ninguém. Principalmente com o nosso gerente aí. Então, Casa Maromba 2.0 tá Nos 40%. Ainda falta 60% disso aí. Espero eu conseguir a verba Pra finalizar isso. O que vocês podem ajudar? Fazer vocês que acompanham. Fideriza no like. Fideriza no comentário. Curte os conteúdos. Segue os integrantes da casa. Apoie os integrantes a produzir. Trazer conteúdo pra Casa Maromba. Apoie os integrantes a ajudar o Toguro a produzir mais. E... Tem o nosso site. Shaperexplicável.com.br Tem esse bonezinho novo cadastrado. Tem o shortzinho novo cadastrado. E... Você que é de Muzambinho. Tamo indo passar o carnaval aí. Sexta. Casa Maromba em peso. Vai... Passar o carnaval com vocês. Então você que é de Muzambinho. Você que ainda não fechou seu carnaval. Feche com a República Top Minas. Né? Coloca aí no Instagram. Rtop Minas. Tamo fechado com eles. E mais uma atualização pra vocês da Casa Maromba aí. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Seis horas da manhã. Nem dormi ainda. E... Nossa. Vou subir ali pra ver qual é. Ó o telhadinho aí com... A calha, né? Pra não vazar. Pesado, hein? Pesado. Curti demais, velho. Mano, é alto pra caralho, velho. Pega a visão. Aqui é alto, velho. Cai aqui morreu. Cai aqui, acabou o hype. Cai aqui, acabou a brincadeira. Acabou a loucura. Mano, aqui é alto, velho. O vizinho aqui é alto. Faneu tudo aqui. Vai cair aqui e morreu. Então é isso. Vamos esperar o menino chegar no... de Uber aí. Acompanhe o canal, velho. Acompanhe o canal. Fideriza o canal. É uma parada diferente. É uma parada que você pode estar aqui com a gente. Então se dereza. Quem tá vindo ali, Filos? Quem que vocês acham que é? O novo morador da Casa Maromba, velho. Quem que será que tá vindo aí? Quem que você tá vindo aí, mano? Quem tá vindo aí? Quem tá vindo aí, Filos? Tá vindo da onde, pai? Fala pra rapaziada aí. Lá do Recife. Recife, pai. Viaje longe? Viaje longe. Você sabe que você vai curtir o carnaval comigo, né, pai? É? Tá sabendo disso já? Tô sabendo agora. Tá sabendo agora? Aqui é bom? Aqui é bom. Não, pai. Nós vamos pro interior, pai. O cara é foda, pai? Caralho. Aí, pai. Já tá causando já. Aí, depois tirou a foto já. Então é isso, rapaziada. Vou todo finalizando o vídeo pra vocês. Amanhã é hora que eu queria descansar. Eu vou descansar agora também. Sete horas da manhã, nem dormir. Bichão, novo morador da Casa Maromba. Será que vai dar trabalho? Diz que quer meter o shape. Diz que vai no carnaval com nós. Será que vai dar trabalho? Fideriza. Tamo junto. E é nóis.